estou fazendo aqui este vídeo para mostrar aqui um enxame de abelha aqui nós conhecemos como abelha italiana certo olha só só que também ela é conhecida como abelha da morte porque quando elas atacam elas atacam em rebanho grande quantidade eu estou numa distância muito próxima dessas abelhas fazendo essa filmagem aqui para o canal as abelhas são bastante perigosas inclusive ela já já conseguiu matar os seres humanos é elas em grande quantidade extremamente valente olha só vou dar um zoom aqui olha olha ali em cima ela está trabalhando eu estou mais ou menos aproximadamente aproximadamente delas um metro vou tentar me aproximar mais um pouco é um risco que ocorra muito grande mas porém vale a pena pegar essa imagem olha elas estão trabalhando em suas colmeias certo não estão tão agitadas pegando ela aqui de perto olha só quantidade de abelha que tem ali eu estou agora me aproximando delas mas aumentou a um meio metro do enxame ela tem abelha olhando para mim certo mas eu sei que elas não vão atacar olha só olha só coisa maravilhosa olha só são perigosas não brincar com esse tipo de abelhas são conhecida como abelhas da morte ou abelhas italianas, eu estou muito próximo delas, aproximadamente nem o metro delas não vou me aproximar mais porque é um perigo que eu for elas me atacar e se esse monte de abelha me atacar eu posso até chegar até a morte, certo? então pessoal é isso são coisas que a natureza nos oferece essas abelhas elas tem uma extrema importância para o meio ambiente para o nosso equilíbrio ambiental, nosso equilíbrio na natureza então meus irmãos, não matar de jeito nenhum certo? porque elas tem sua função positiva na natureza estou perto está me ferroando só se eu me aproximar mais se eu me aproximar mais eu estou a meio metro delas olha só que maravilha é mais um vídeo para o canal compartilhe o vídeo certo? deixa o joinha deixa o like da beira italiana conhecida também como abelha da morra e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.